No último vídeo, conheci a paradisíaca praia de Pioca, num dia nublado e num dia com sol. Vimos e ajudamos uma pesca artesanal. Comprei lagostas e preparei para o café da manhã. Mas custou 50 reais. E agora, vamos para a aventura de hoje. Esse vídeo não é sobre uma viagem, é um vlog, quase um diário de uma vida nova. De todos os meses, nos mudamos para uma cidade diferente e mostramos o que tem para turistar por lá. Se inscreve e me segue. Estamos em Paripoeira, que fica do ladinho de Maceió. E hoje vamos conhecer algumas das praias que ficam no litoral sul de Alagoas. Bora lá! Começando esse roteiro por um pontinho que tem lá no Google chamado Mirante Natural. E esse aqui é o Mirante. E esse aqui é o Mirante. É uma paisagem bem bonita e também bem improvável. A gente veio pela estrada e entrou nisso que eu acho que é uma plantação de cana. E daqui, chegamos aqui. E o que tem para fazer é só isso mesmo. Vim, olhar a paisagem e ir embora. Aí resolvemos andar um pouquinho para a direita para ver o que tinha. Deixa eu te mostrar. E aí E aí E aí E aí E aí Mega tentadora e um pouco mais pra fora, mas em Palésia, não dá pra potear, então Admirar só daqui mesmo! E o próximo destino já foi um local que somente os guias conheciam Ninguém vinha aqui, mas agora tá pra Laje Badalado. Você sabe onde é? Chegando na praia do Gunga, que fica do ladinho de Maceió e chegando aqui, gente, é quase uma minicidade. Cabela de presa A Crayana comprou! A Crayana comprou! A Crayana comprou! A Crayana comprou! E chegou o almoço! Veio arroz, feijão, aipim, queijo coalho frito e carne de sol. A Crayana comprou! A Crayana comprou! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto